Que diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E ele, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a figueira brava para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce de pressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém?